Olá a todos! Sejam bem-vindos ao canal Receitas Caseiras de Família. Aqui nós somos a sua revista de informações de todos os dias. De manhã, à tarde, à noite, sempre com informações quentinhas para você. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês alguns benefícios aí da folha da amora e da amora para a sua saúde. Vamos compartilhar algumas de suas propriedades. A amora é o fruto da amoeira ou uma planta medicinal com propriedades anti-inflamatórias antioxidantes. Suas folhas podem ser utilizadas como remédio caseiro para tratamento de osteoporose, cólicas menstruais, entre outros benefícios. A amora pode ser consumida fresca, em sobremesa ou em sucos que podem ser utilizados para ajudar a tratar diarreias e inflamações nas cordas vocais. Ela pode ser comprada normalmente em mercados, feiras livres e até em lojas de produtos naturais. A folha da amora possui vários benefícios para a saúde, como por exemplo, ajuda a emagrecer devido a sua capacidade diurética e reguladora intestinal. Mas para que você tenha esses benefícios, é importante o consumo do chá da folha de amora associada à prática de exercícios físicos e também à alimentação balanceada. Diminui também a inflamação, sabe por quê? Graças às suas propriedades anti-inflamatórias. Previne o envelhecimento e também fortalece o sistema imunológico, pois essa folhinha é rica em antioxidante. Alivia também cólicas menstruais, sendo necessário para isso consumir duas xícaras de chá de folha de amora ao dia. Auxilia também no tratamento das mucosas da boca, inflamação de garganta e da pele. Ajuda também no tratamento de infecções, devido à sua propriedade antibacteriana. Além disso, a folha da amora é capaz de normalizar a pressão arterial e melhorar também as taxas de colesterol, diminuindo riscos de doenças cardíacas, controla também a glicose, previne também artrose, osteoporose, obesidade e mais. Estimula a memória. A amora silvestre possui propriedades diuréticas, antidiarreica, antioxidantes, reguladora, intestinal, cicatrizante, anti-inflamatória e antimicrobiana. Além disso, ela é rica em minerais e ferro, substância essencial para a boa circulação sanguínea. Para fazer o chá das folhas de amora, você vai precisar de uma colher de chá de folha seca da amoreira para uma xícara de água fervente. Junte as folhas de amora à água fervida e deixe repousar por 10 minutos. Em seguida, você deve coar e tomar duas xícaras por dia para tratar a diarreia e cólicas menstruais ou aplicar esse chá diretamente nas feridas para facilitar a cicatrização. Este é um ótimo remédio caseiro também para herpes ou cobreiro. E se você gostou, deixe um joinha no vídeo, encontro vocês nos comentários e também no próximo vídeo.